Eu vou começar pela linha RS. Nos Estados Unidos, ela está presente em modelos icônicos da marca, como o próprio Camaro. Aqui no Brasil, recentemente, nós lançamos o Onix RS, um sucesso de vendas. E agora ela vai ganhar espaço no nosso portfólio, começando pelo Cruze. O RS é marcado por uma personalidade forte, contrastes de cor. É exatamente isso que pauta todo o design dos veículos RS. Por exemplo, a área envidraçada acima da linha de cintura, que engloba os vidros, as colunas e o espelho retrovisor, agora tem todo um visual esperecido, inclusive o espelho retrovisor que passa a ser preto. O teto também foi pintado em preto e vai até a área do spoiler traseiro, o que dá uma percepção de proporção ainda mais esportiva, ainda mais rápida para o Cruze hatch. O seu interior também foi desenhado para manter a pegada esportiva do exterior. O câmbio automático tem trocas manuais e é inteligente, ou seja, acompanha o estilo de condução de cada um. Com tudo isso, a esportividade está no DNA do Cruze RS. Além da sua arquitetura, que já nasce com um conceito esportivo, começando pelo balanço traseiro, a parte que vai do eixo até o porta-malas. Ela é mais curta, naturalmente, no veículo hatch. Mas no caso do Cruze, ele tem um eixo mais rígido. E as calibrações foram feitas com uma pegada esportiva, tanto na direção quanto na suspensão do veículo. Por tudo isso, a gente aprendeu nas nossas clínicas que a versão RS passa a ser a versão preferida dos clientes Cruze hatch. Então, a partir de agora, todo Cruze hatch será RS. Agora eu vou falar para vocês um pouco sobre o Midnight. Esse cliente do sedã busca um equilíbrio entre esportividade e sofisticação. E não vai ser a primeira vez que nós vamos executar um Midnight aqui no mercado brasileiro. Então, nós já evoluímos esse conceito. Agora, nem tudo é escurecido. Começando pela cor da carroceria. Além do preto ouro negro, também vai estar disponível na nova versão Midnight, o cinza sighting e o azul eclipse. E falando em equilíbrio entre sofisticação e esportividade, os designers encontraram a combinação perfeita entre os acabamentos pretos e os cromados. Isso está presente na frente, na lateral e na traseira do veículo. Por exemplo, essa nova linha de cintura escurecida reforça ainda mais o visual de fastback. As rodas estão pintadas em preto no miolo, mas tem uma face diamantada que combina com as maçanetas com detalhes cromados. O seu interior combina o teto e os revestimentos do banco e das portas escuros. E traz ainda todo o conforto da linha Cruze que a gente já conhece. Todo o nível de equipamentos que um cliente espera num carro desse segmento, como por exemplo o botão de partida sem a necessidade de chave. Tanto o Cruze RS como o Midnight oferecem também o máximo em conectividade, o nível 4, que conta com o One Star, o Wi-Fi nativo e o MyChevrolet App. Eles também vêm equipados com o consagrado motor turbo de alto desempenho e eficiência energética do Cruze, que também agora tem uma nova calibração para melhorar ainda mais a dirigibilidade do carro. E isso é fundamental para o segmento e para os consumidores que são apaixonados por carros. E você? Seu estilo é mais RS ou Midnight? Deixa aí seu comentário.